Eu não podia correr, eu não podia brincar, e aos dois anos de idade contraí a poliomielite. Foi aí que começou uma nova trajetória em minha vida. Eu tive polio com nove meses. A minha mãe me contou que naquela época não tinha vacina pelo SUS. E essa vacina veio de Florianópolis, aqui em Campos Novos. Veio especialmente para mim e para minha irmã. Mas, de acordo com o que a minha mãe falou, parece que eu já estava com a polio quando chegou a vacina. E aos dois anos de idade eu contraí a polio. Exatamente porque naquela época não existia a famosa vacina contra a poliomielite. Então, essa doença, ela tira muito a autonomia. E eu tive uma sequela média de polio, mas mesmo assim ela me dificultou bastante. E eu lembro muito pouca coisa, mas eu sei que eu fiz 12 cirurgias dos nove meses aos cinco anos, porque a polio me tirou os movimentos dos pés, do joelho para baixo. E, na época, a vacina não era ainda aberta ao público, vamos dizer, pelo SUS. Então, ela estava em fase experimental e só tinha nas capitais. E, como eu já estava com o vírus completo no corpo, eu não tinha movimento de braços, eu não tinha movimento de pernas e nem a cabeça. Então, a minha mãe, se me pegava, eu caía toda, toda. Entre as décadas de 1950 e 1980, famílias catarinenses conviveram com o pavor de um vírus sorrateiro, capaz de fazer uma criança deitar febril e acordar paralisada. Era o vírus da poliomielite, que, quando não mortal, é capaz de interromper uma infância sadia e provocar sequelas dolorosas para o resto da vida. Com dois anos, daí eu comecei a ter dificuldade para andar. A minha mãe me falava que eu ia caminhar e caía muito, que já era um reflexo da polio. Não se pensava em fazer a sala de aula mais próximo do aluno. Ao contrário, quando eu estudei em um colégio aqui em Lages, eu tive uma sala de aula que era no terceiro andar. Então, normalmente, eu tinha que chegar meia hora antes da aula para eu poder subir as escadas com toda dificuldade, porque não havia acessibilidade. Eu lembro a dificuldade, eu lembro assim, deu sempre sentada e as crianças correndo. E eu não podia correr? Tinha que ficar sentada. Eu lembro... não era uma exclusão proposital, sabe? Mas nas brincadeiras, no São João, no desfile do 7 de setembro, eu achava lindo e eu não podia. Eu nunca podia. E eu lembro muito pouca coisa, mas eu sei que eu fiz 12 cirurgias dos 9 meses aos 5 anos, porque a polio me tirou os movimentos dos pés, do joelho para baixo. Eu sei que eu comecei a caminhar com 4 anos de idade, com aqueles aparelhos com ferro, né? E depois disso, até os 13, 14 anos, eu usei bota ortopédica. E um dos meus sonhos, assim, eu lembro que era fazer como os meus outros colegas. Chegava no final da aula, todo mundo ia a pé para casa. E eu tinha que ficar esperando a minha mãe. Então, por várias vezes, minha mãe me pegou no meio do caminho, indo a pé para casa, sabe? Então, isso para mim, assim, foi uma das primeiras vitórias. Que seria... Ah, a gente fica emocionado, né? Que seria um grito de liberdade. Desde 1999, o Brasil é considerado um país livre da doença. O motivo é a ampla adesão à vacinação das crianças. Mas esse vírus perigoso volta a assombrar a infância pelo mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente o vírus da polio circula no Paquistão e no Afeganistão. Em 2022, Israel e Moçambique registraram surto da doença. A polio não tem cura. A vacina é a única forma de impedir que o vírus se espalhe. E, realmente, quem não vacina os filhos está cometendo uma falha muito grave. Então, hoje, eu estou nessa situação porque não fiz a vacina da poliomielite. Dos filhos que eu tenho, todos são vacinados já desde a hora que saem da maternidade. Isso porque a gente... Não é por minha causa. Não é pelo que aconteceu comigo. Mas é pelo que poderia ter acontecido com meus filhos. Ai, mas vai doer. Ai, mas ele vai chorar. Ai, mas vai dar febre. Gente, é uma febre que vai durar 24 horas no máximo. É uma dor que vai durar minutinhos no máximo. É só uma picadinha. A poliomielite é pingado. É uma gotinha. É vida. Então, eu faço esse chamado aos pais. Como professora que sou, que eles se conscientizem que esse tempinho de dor é mais necessário do que daqui a pouco você enfrentar esta doença, no meu caso, a polio, pela vida inteira. Isso é um absurdo, gente. Eu não consigo acreditar que tenha gente que não vacine. A vacina está ali de graça. E a gotinha? Leva. O que que te custa? É a vida do teu filho. Não existe amor maior nesse mundo do que o amor que a gente tem pelos filhos. E se você ama o teu filho, você leva a vacinar teu filho, teu neto, teu sobrinho. Se você é responsável por uma criança pequena que está na época da vacina, vacine. Por amor. Santa Catarina já foi referência nacional pelas altas taxas de vacinação. Já tivemos 95% das crianças longe desse vírus temeroso. Nos últimos anos, os índices caíram. Hoje, 23% das crianças catarinenses correm o risco de contrair a doença por não terem tomado a vacina contra polio. Eu faço encarecidamente esse chamado. Vacine seus filhos. Porque não precisa. Não precisa as pessoas, as crianças, as famílias passarem por isso se hoje nós temos o recurso. Então, me dói muito saber que hoje, depois de 8 anos, a polio tem casas novamente. E por negligência. Tchau. 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 Obrigado.